E aí pessoal, bem-vindos ao canal Travel Kids and the Fun Nós hoje vamos ensinar como a gente arruma uma mala pra uma viagem rápida de 10 dias, mais ou menos Só, o único problema que a gente acaba levando um pouco mais de roupa é porque lá tá fazendo frio e às vezes calor Então, tem que se preparar pros dois Então a ideia é mesclar as roupas pra estar preparada pros dois climas Uma dica super valiosa, essas bolsinhas são a melhor coisa que existe na vida pra organizar uma mala porque a gente consegue organizar bem rapidinho ela na hora de arrumar é bem mais fácil e então, desde o nosso mochilão, a gente organiza assim Pro nosso mochilão, eu dobrei de uma forma diferente pra poder caber mais roupa mas como agora eu viajei mais curta, eu dobrei da maneira mais básica Eu enrolei as blusas, ó As blusas tão enroladinhas E aí, cabe bastante coisa dessa forma No mochilão, eu fiz pacotinho das roupas Então as roupas ficavam bem pequenininhas mesmo Outro dia ensino pra vocês Cobre aí Então, na hora de arrumar é super prático A gente tá levando o que? São seis blusas masculinas Femininas são dez, mais ou menos Dez Não, são oito que eu tô levando Dez eu vou ver no mochilão Então as sacolinhas são bem práticas Bermudas masculinas Nós estamos levando Quantas bermudas? Cinco Cinco bermudas Porque ele toma banho de bermuda Então a gente acaba levando um pouquinho a mais Que é pra poder secar As roupas da Bebella Coube tudo nessa sacolinha Então essa sacolinha tá todas as roupas da Bebella nela Dela eu levo um pouquinho a mais Eu levo tipo umas doze blusas Porque qualquer coisa a gente lava No mochilão a gente fez uma mochila menor até Eu acho que até de roupa que a gente tá levando Mas porque lá a gente lavava Então lá é muito barato Lavar de aqui já não é E aí como dá pra levar essas duas A gente tá garantido assim pra não precisar lavar Mas a roupa da Bebella é uma roupa que seca rápido Então é só lavar e rapidinho tá seco E aí tô levando uns dois shorts e três calças Porque a gente não sabe o clima que a gente vai pegar É... As sacolinhas são super práticas Só é você encaixando Que aí... Então... Aqui eu já consegui botar minhas roupas de... Tá as minhas e a da Bebella De praia Então dois biquinis pra cada Tá ótimo Aqui eu botei as... Do papai As cuecas e meias dele Então uma toalha pra Bela Pijama Eu sempre levo dois porque a... Porque a Bela tá desfraudando Então... Pode ser que aconteça algum acidente Então é bom se prevenir Eu levo dois pijamas A Bela não dorme sem poninho Então os poninhos dela são... Extremamente necessários Quatro poninhos E aí você vê que vai organizando bem mais fácil A sandália de praia e uma sandália normal As calcinhas e meias da Bela Um chapéu de praia Uma canga Direta de baile E aqui Aqui estão as minhas meias e roupas íntimas E um pijama pra mim que 10 dias dá pra usar um pijama tranquilo E meus shorts Tenho três shorts É... Eu sempre... Desde a coisa... Desde o mochilão Eu uso essa bolsinha pro shorts Porque eles encaixam direitinho Então nossa bala aqui tá pronta Mas você vê que fica tudo bem mais organizado Com a... Com essa bolsinha Com as sacolinhas Então é aqui... Ai que linda! É de bolacha Oreo E aí tá as liguinhas da Bela de cabelo Que não faltam E aí a gente vai pra segunda bagagem Então a outra bolsa Uma coisa que a gente tá se adequando já As novas regras de passagem, né? Que a gente não pode mais despachar Mas a nossa passagem ainda tá na regra antiga Pode despachar Então por isso Essa daqui dá de mão tranquilo A gente teria outro um pouquinho menor Que daria pra ser de mão Mas como a nossa... A gente vai despachar hoje Então a gente vai optar pelo... Pelo um pouquinho maior Que cabe mais coisa E aí nessa outra bagagem menorzinha A gente leva essa toalha Todo mundo que viaja muito tem que ter É uma toalha que ela... Ela seca muito rápido Ela não ocupa espaço Ela é bem fininha E ela é bem grande também Então... Esse foi o investimento que a gente fez lá na... Desculpa, pra onde? Na Europa? Foi em Milão Milão Não foi caro, né? Nas lojas... Decathlon, né? Isso E é bem barato lá Não é caro nas coisas lá nessa loja Tem uma mochilinha de ataque Em relação a levar fralda na bagagem É bom você ver pra onde você vai Antes de encher a sua bagagem de fralda Lá no nosso mochilão A gente realmente metade da bagagem tinha fralda Porque a gente não sabia o que a gente ia... A gente nunca leu nada sobre isso pelo Catar E a gente não sabia se a gente ia encontrar rápido Como é que ia ser Então... É... Uma vez falaram pra gente que... Ah, fralda encontra tudo que ela dá Eu comprovo que não encontra A gente sofreu bastante Numa área de vale Onde a gente estava A gente de moto à noite procurando fralda Porque realmente não tinha fralda por perto De comprar uma fralda menor do que a dela E só uma só pra passar a noite Pra no outro dia ir atrás de fralda Então tem que ver o lugar antes Porque realmente não é todo lugar que tem fralda não Vamos pro pacote de lenço de tecido Que já tinha aqui em casa Então eu levo A... A nossa necessézinha de... De... De banho A gente sempre opta por essas Porque dá pra enganchar em qualquer lugar E tu toma banho É... E aí o que que acontece? Esses negócios amarelos são... É... Porque se eu tinha o durex amarelo Eu sempre vedo tudo com durex Pra não ocorrer Um acidente na mala Então tudo é vedado com durex Tudo que pode derramar A gente veda com durex Então mais uma vez As coisas se encaixam Nessas bolsinhas A necessézinha de remédio Tem muito porque no sudeste asiático a gente acabou levando muito remédio E não usou nada graças a Deus Não usou quase nada Então a sobrou eu tô levando por descarga de consciência Sandália eu tô levando uma rasteira E a de praia Só Não precisa de mais nada Ah vai sair à noite Não tem problema Eu não me incomodo de sede De rasteira É... E a sandália de banho Do Beto Uma faixa de cabelo E o durex Na volta E o pente E a mala tá Fechada Ainda sobra espaço Na verdade Ainda sobra espaço Se a gente quisesse levar as duas malas de mão Daria Pra roupa que a gente separou Então é isso Espero que gostem Das nossas dicas de viagem E Se gostou Compartilha Se inscreve aqui no canal Marca aquela amiga Que tem filho pequeno Tem dificuldade de arrumar a mala E Espero que gostem Tchau 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 Tchau